Apita ao comboio, lá vai apitar Apita ao comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha Apita ao comboio, no centro da linha Apita ao comboio, lá vai apitar Apita ao comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha Apita ao comboio, no centro da linha Oh, Baião, nunca encontraste por aí uma mulher traidora? Traidora, já não acredito em ti Traidora, por viver o que vivi Traidora, te levaste para outro que era meu Traidora, já não te quero ver Traidora, podes ter um outro amor agora Mas não vais deixar de ser traidora E agora mais uma lá para as mãezinhas lá de casa Beijinho mamãe Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para te ter minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou marcas em tudo o meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Desse caldinho, dessa sopa de feijão Acompanhado por um pratinho de peixe Oh, minha mãe, mas que linda refeição E à noitinha, quando o meu pai chegava Sempre contente, sorridente e brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Bravo, Ricardo Lajinha, obrigado Obrigado Lajinha, por essa energia Por essa alegria e pela boa vontade Obrigado Lajinha, obrigado Obrigado Lajinha, obrigado